Prezados alunos, vamos com tudo rumo a sua aprovação, eu tenho certeza que não vai dar certo, como eu sempre falo, já deu certo e se você está me assistindo, você é um vencedor, porque eu sempre falo isso, só não passa aquele que desiste, então essa prova está chegando, vamos concentrar, a nossa aula de hoje é ética profissional, sem dúvida nenhuma, a matéria mais importante do exame da ordem dos advogados do Brasil, então tenho certeza que se você assistir essa aula, que se você ler o nosso material, feito com muito carinho, muito amor para vocês, não tem como dar errado, você será aprovado turma, então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Pérez e estamos juntos aí em algumas outras matérias e o importante é que você vai gabaritar ética profissional, claro, precisa estudar, precisa decorar, precisa fazer as provas anteriores, mas para tudo isso você precisa ter aquela base mágica, que é o que eu vou ter que tentar passar para você aqui, nessa uma hora e pouquinho aí de aula, tá bom turma? Então vamos lá com tudo, olha só, o conceito de ética profissional, ética profissional turma, nada mais é que o conjunto de regras e princípios jurídicos, que regem em caráter moral, a conduta do advogado no exercício da sua profissão, então o que nós vamos estudar hoje turma, é a forma pela qual vocês futuros advogados, deverão se portar no exercício da sua profissão, tá bom? O que nós vamos estudar então? Nós vamos estudar a lei federal 8.906 de 94, o famoso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estudaremos também o novo Código de Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, o novo Código de Ética e Disciplina da OAB, e quando for necessário, nós abordaremos ainda alguns detalhes do regulamento geral, tá bom turma? Vamos lá então, vamos falar um pouco dos fins e da organização da OAB turma, então vamos lá, A OAB é uma pessoa jurídica de direito público, que tem personalidade jurídica própria e forma federativa, decora e entenda essa frase, A OAB é uma pessoa jurídica de direito público, que tem personalidade jurídica própria e forma federativa, então veja só turma, A OAB é uma pessoa, ela não é um órgão, órgão é um ente despersonalizado, você aprende isso no direito administrativo, A OAB não, ela é uma pessoa, e uma pessoa jurídica, senhores, de direito público, mas aí vem a primeira questão, ela é uma pessoa jurídica de direito público? Sim, ela é, mas ela integra a administração pública? Não, ela é uma pessoa jurídica de direito público que não integra a administração pública, ela é uma pessoa jurídica de direito público que não tem subordinação com a administração pública, nem direta, nem indireta, é por isso que a OAB é considerada pelo Supremo Tribunal Federal uma instituição sui generis, por que uma instituição sui generis? Porque ela é uma pessoa jurídica de direito público que não integra a administração pública, mas olha como a OAB é forte, pelo fato de ela ser uma pessoa jurídica de direito público, ela goza de todos os benefícios das pessoas jurídicas de direito público, como por exemplo a imunidade tributária em relação às suas rendas, bens ou serviços, mas olha só turma, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito público, mesmo gozando da parte boa do direito público, a OAB sofre as amarras do direito público? Não, a OAB não sofre o lado negativo do direito público, a OAB não precisa licitar, a OAB não precisa de concurso público e a OAB também não sofre fiscalização do Tribunal de Contas da União. E por que a OAB tem forma federativa? Porque ela tem representação federal, estadual e municipal, conforme estudaremos daqui a pouquinho. Veja, a OAB, segundo o artigo 44 do nosso estatuto, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade da OAB, defender a Constituição Federal, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, zelar pela boa e rápida aplicação da lei e pela modernização das instituições jurídicas. A OAB tem como primeira finalidade defender a Constituição Federal, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, zelar pela boa e rápida aplicação da lei e pela modernização das instituições jurídicas. E a segunda finalidade ali do artigo, com exclusividade, atenção doutores, com exclusividade, a OAB representa, seleciona, disciplina e defende os advogados dentro do território nacional. Então, senhores, de novo, com exclusividade, a ordem dos advogados representa, defende, seleciona e disciplina os advogados dentro do território nacional. Lembrem, turma, que a sigla OAB é de uso privativo da ordem dos advogados do Brasil e também de ser os advogados do exercício da profissão. Lembrem que o artigo 578 da CLT diz que, uma vez inscrito na OAB, senhores, e pago, obviamente, anuidade, o advogado está isento do pagamento daquela contribuição sindical obrigatória. E lembrem ainda que quem representa a OAB, senhores, em juízo, são os seus presidentes. Tá bom, turma? Vamos lá? Estrutura da OAB, artigo 45 do Estatuto da OAB. Então, vamos lá. Quais são os órgãos da ordem dos advogados do Brasil? Como que a OAB é composta? A OAB é composta, segundo o artigo 45 do nosso Estatuto, pelo Conselho Federal, pelos conselhos seccionais, pelas subseções e pelas caixas de assistência aos advogados. Então, a OAB é composta pelo Conselho Federal, pelos conselhos seccionais, pelas subseções e pelas caixas de assistência aos advogados. Então, vamos lá, turma. Começar pelo Conselho Federal. O Conselho Federal está previsto ali no artigo 51 até o 55 do Estatuto da OAB. Então, vamos lá. O Conselho Federal, ele é a pessoa máxima da OAB. Ele tem personalidade jurídica própria e sede em Brasília. O Conselho Federal é composto pelos conselheiros federais eleitos, integrantes das delegações de cada Estado-membro. O Conselho Federal é composto pelos conselheiros federais eleitos, integrantes das delegações de cada Estado, senhores, e também pelos ex-presidentes do Conselho Federal, que são membros honorários e vitalícios. Que são membros honorários e vitalícios. Então, entenda, turma. Cada Estado, cada Conselho Seccional, portanto, cada Estado, tem no Conselho Federal uma delegação. E cada delegação é composta por três conselheiros federais eleitos. Então, nas reuniões do Conselho, os conselheiros federais eleitos, eles votam por cabeça, ou seja, cada um vale um voto, ou eles votam por delegação, cada Estado tem um voto, eles votam por delegação. Essa regra tem exceção? Tem. Quando que os conselheiros federais eleitos votam por cabeça? Ou seja, cada um vale um voto. Apenas na eleição da diretoria do Conselho Federal. Diretoria, gente, então aprenda, ó. Todas essas pessoas, Conselho Federal, Conselho Seccional, Subsessão e Caixa, tem uma diretoria. Diretoria sempre composta por cinco cargos. Quais são os cargos? Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro. Quais são os cargos da diretoria? Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro. Agora, e os ex-presidentes, turma? Os ex-presidentes, eles votam? Não, turma. Eles não votam. Eles só têm direito a voz, turma. Exceto os ex-presidentes, isso está lá no Regulamento Geral, empoçados até 5 de julho de 1994. Os ex-presidentes empoçados até 5 de julho de 1994, eles têm direito a voto correspondente a uma delegação. É como se eles fossem um novo Estado. Obviamente, eles só não votam na eleição do que, senhores? Da diretoria do Conselho Federal, porque naquela situação os conselheiros não votam por delegação, eles votam por cabeça, turma. Tá bom? E o presidente em exercício? O presidente que cumpre mandato, ele vota? Como regra, não. Salvo se houver empate. O voto dele é de qualidade. É o famoso voto de Minerva. Professor, quais são as principais finalidades do Conselho Federal? Vamos lá. Com exclusividade, representaram os advogados brasileiros em órgãos e eventos internacionais. Com exclusividade, representaram os advogados brasileiros em órgãos e eventos de direito internacional. O Conselho Federal ainda, senhores, ele edita e altera o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina. Porque, atenção, Código de Ética e Disciplina e Regulamento Geral não são leis federais. A lei federal, que nós estamos submissos, né, senhores, é só quem, turma? É só o quê? O Estatuto da UAB. E o Conselho Federal não pode alterar o Estatuto, não pode editar, porque lei só é modificada por lei. Então, quem modifica o Estatuto? O Congresso Nacional. Se tiver alguma omissão no Estatuto, o Conselho Federal pode resolver a sua omissão através de provimento. Certo, senhores? Mas não alterar e editar. O Conselho Federal só edita e altera o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. O Conselho Federal ainda tem como finalidade intervir nos Conselhos Seccionais quando entender que houve grave violação à lei ou ao Regulamento Geral. O que vocês devem lembrar é que, para o Conselho Federal intervir no Conselho Seccional, ele precisa da aprovação de dois terços das delegações, turma. O Conselho Federal ainda julga, em grau de recurso, as questões decididas pelos Conselhos Seccionais. Atenção, ó. O Conselho Federal só julga recurso de decisão proferida pelo Conselho Seccional, desde que haja previsão no Estatuto e no Regulamento Geral. Tá bom? Veja, o Conselho Federal ainda é responsável por elaborar a lista dos advogados que irão integrar Tribunal de Âmbito Federal ou Interestadual, ou seja, aqueles Tribunais de Âmbito Nacional ou que tem jurisdição em mais de um Estado-membro, senhores. Veja, é ele que elabora a lista dos advogados que podem pular várias etapas e virarem ali já desembargadores ou até ministros. É o Conselho Federal também responsável por escolher o advogado que vai integrar Comissão de Concurso Público de Âmbito Nacional ou Interestadual. Tá bom, turma? E o Conselho Federal, você sabe isso. Lá ainda, né, senhores, do Direito Constitucional, também tem como finalidade de ingressar com a ADIM, com a ADICOM, com a ADPF, com o Mandado de Segurança Coletivo, com a Ação Civil Pública e com o Mandado de Injunção. Então, compete ao Conselho Federal ingressar com a ADIN, ADPF, certo, senhores? ADICOM, Mandado de Segurança Coletivo, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, galera. Perfeito? E, obviamente, que o Conselho Federal hoje também é responsável por elaborar o seu exame da OAB. Tá bom, turma? Conselhos Seccionais. Conselho Seccional está ali no artigo 56 e vai até o artigo 59 do Estatuto da OAB. Os Conselhos Seccionais, eles representam estados e cada estado-membro possui o seu próprio Conselho Seccional, que tem personalidade jurídica própria. Tá bom, turma? Vamos lá? Quem compõe o Conselho Seccional? É muito parecido com o Conselho Federal, mas com algumas diferenças. Vamos lá? Conselho Seccional é composto pelos Conselheiros Seccionais eleitos. Integrantes do quê, senhores? De lugar nenhum. Conselheiro Seccional eleito. Veja, os Conselheiros Seccionais eleitos, eles sempre votam por cabeça, porque eles não integram delegação nenhuma. Tá bom? Mas quantos Conselheiros Seccionais eleitos existem, professor? Depende do número de inscritos naquele Conselho. Tiago, eu não entendi. Guarda essa informação. Você advogado, advoga livremente em todo o território nacional. Mas quando você se inscreve, você se inscreve no Conselho Seccional, ou seja, no estado-membro, aonde você vai ter o seu domicílio profissional. É por isso que a OAB é barra SP. É por isso que a OAB é barra GO. É por isso que a OAB é barra RJ. Por quê? Porque você escreve no Conselho Seccional. Então, o número de Conselheiros Seccional eleitos depende do número de advogados que entendam aquele Conselho. Olha o que fala o Regulamento Geral. Abaixo de 3 mil advogados, são 30 Conselheiros Seccionais eleitos. A partir de 3 mil advogados inscritos no Conselho, um novo Conselheiro eleito para cada grupo completo de 3 mil advogados inscritos no limite de 80 Conselheiros Seccionais eleitos. Tá bom, turma? E o Conselho Seccional ainda é composto pelos ex-presidentes do Conselho Seccional que são membros honorários e vitalícios. Na reunião do Conselho Seccional, como é que eles votam? Sempre por cabeça, já falei. Não tem exceção. E os ex-presidentes? Eles votam? Não. Ele só tem direito à voz e também não tem exceção. Professor, quais são as principais finalidades do Conselho Seccional? O Conselho Seccional é ele que cria, senhores, a caixa de assistência dos advogados e também as subseções. Então é o Conselho Seccional que cria as caixas de assistência aos advogados e as subseções. O Conselho Seccional também cria o TED e o famoso Tribunal de Edilisciplina e elege os seus membros. O Conselho Seccional, ele julga em grau de recurso as decisões proferidas pelo seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas subseções e pela caixa de assistência aos advogados. Lembra? O Conselho Seccional é quem julga a decisão do seu presidente, da sua diretoria, do TED, da subseção e da caixa de assistência. Pro recurso e pro Conselho Federal, a decisão tem que ser do Conselho Seccional e não da diretoria do Conselho Seccional. Lembra dessa dica, senhores? O Conselho Seccional ainda é responsável por fixar a tabela de honorários. Cada estado tem a sua própria tabela de honorários. O Conselho Seccional ainda é responsável por decidir pela inscrição do advogado ou do estagiário de direito com carteira da OAB. O Conselho Seccional ainda, senhores, é o responsável por regulamentar o traje do advogado naquele estado, porque mudou a condição temática, pode ter aqui diferenças de um estado para o outro. O Conselho Seccional ainda, senhores, é responsável por eleger a lista dos advogados que irão integrar tribunal de âmbito meramente estadual. Então, tribunal meramente estadual, Conselho Seccional. Tribunal Nacional ou Interestadual, Conselho Federal. O Conselho Seccional ainda é responsável, doutores, por eleger o advogado que vai integrar comissão de concurso público de âmbito meramente estadual. Então, a mesma coisa, ó, Concurso Estadual, Conselho Seccional. Concurso Nacional ou Interestadual, Conselho Federal. E o Conselho Seccional ainda pode intervir nas subseções, quando entender que as subseções violaram gravemente o quê? O Estatuto da OAB ou o Regulamento Geral. Mas ele precisa de aprovação de dois terços. Não das delegações, porque aqui não tem delegação. Dois terços dos seus conselheiros eleitos. Tá bom, galera? Foi? Vamos lá? Próximo, as subseções. As subseções estão ali no Estatuto, nos artigos 60 e 61. Então, a subseção, senhores, ela pode ter, o quê? Jurisdição sobre um único município, sobre parte de um município, ou até em mais um município. Quem decide a jurisdição da subseção? É o seu criador. Quem cria a subseção? É o Conselho Seccional. Para que o Conselho Seccional crie a subseção, senhores, é necessário, no mínimo, 15 advogados com domicílio naquele território, para a subseção ser criada. Então, precisa ter, no mínimo, 15 advogados com domicílio profissional naquele território onde se pretende a criação da subseção. Lembre que a subseção não possui personalidade jurídica própria. Ela é a única que não possui personalidade jurídica própria. A subseção, ela pode ter conselho? Pode, mas lembra, não é regra. A subseção pode ou não ter um conselho. Para que a subseção tenha conselho, senhores, deve haver mais de 100 advogados com domicílio naquele território. Então, para ter conselho à subseção, deve haver mais de 100 advogados com domicílio naquele local. E, havendo conselho, qual é a finalidade do conselho, senhores? É receber, receber, instruir e emitir parecer prévio sobre o pedido de inscrição do advogado ou estagiário de carteira da UB, porque, lembra, quem decide pela inscrição é o conselho seccional. E ainda, senhores, a subseção tem como finalidade receber, instruir, senhores, e instaurar, se houver conselho, o procedimento disciplinar contra o advogado ou o estagiário da UAB, com carteira da UAB, claro, quero deixar isso claro, que vai ser julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina, turma. Para fechar aqui esse tópico, só falta falar de quem, turma? Da Caixa de Assistência aos Advogados, ali do artigo 62 do Estatuto da UAB. A Caixa, conforme eu já falei, ela é criada pelo conselho seccional. E ela também vai ter jurisdição, atenção, estadual. Para que se crie uma Caixa, é necessário a presença de mais de 1.500 advogados inscritos naquele conselho seccional, porque o conselho seccional só tem uma Caixa, certo? E que também tem personalidade jurídica própria. Qual é a finalidade da Caixa, galera? É trazer qualquer benefício ao advogado, como, por exemplo, previdência privada mais barata, remédio mais barato, atendimento odontológico mais barato, livros mais barato, cinema pela metade do preço, dentre outros. Qualquer benefício ao advogado. Tá bom, turma? Beleza? Mas pode ter um Estado que não tenha Caixa? Pode, porque para se criar a Caixa tem que ter mais de 1.500 advogados inscritos naquele conselho seccional. Beleza? Próximo tópico nosso, eleições e mandatos. Está ali no artigo 63 do Estatuto da UAB. Então, vamos lá, turma. Eleições e mandatos. Então, vamos lá. A eleição na UAB ocorre sempre na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. As eleições na UAB ocorrem sempre na segunda quinzena de novembro do último ano de mandato. Quanto tempo demora um mandato na UAB, professor? Três anos. Tá bom? Veja, o voto é obrigatório? É, o voto é obrigatório. E se o advogado não votar de forma injustificada? multa de 20% sobre o valor da anuidade. O advogado que não vota, o voto é obrigatório nas eleições da UAB. Ele sofre uma multa de 20% do valor da anuidade. Agora, o que está caindo muito no exame é quais são os requisitos para você poder concorrer à eleição, ou seja, para você se tornar elegível. Vamos lá, turma? Primeiro, você tem que ter situação regular com a UAB, ou seja, você tem que estar com anuidade em dia. Segundo, não pode ocupar carbo exonerável ad nutum. Não pode ocupar carbo exonerável ad nutum. Terceiro, senhores, não pode ter sofrido condenação disciplinar dentro da UAB, salvo se já houve o processo de reabilitação. Tá? E o quarto e último requisito para você poder ser votado, para você poder ser elegível, tem que exercer a advocacia de forma efetiva há mais de 5 anos. Tem que exercer efetivamente a advocacia há mais de 5 anos. Tá, professor, o que mais que cai sobre eleições? Vamos, turma. A eleição na UAB é direta ou indireta? Regra? Direta. Por que que direta? Então, vamos lá. Quando você for votar, você vai votar duas vezes. Por quê? Porque os advogados subdividem em chapas. Então, eu tenho a eleição da subseção e tenho a eleição do conselho seccional. Então, vamos entender. Quando eu voto na chapa da subseção, veja, eu estou elegendo a diretoria da subseção e se a sua subseção tiver conselho, eu também estou elegendo o conselho da subseção. Perfeito? Agora, quando eu voto na chapa do conselho seccional, quem eu estou elegendo? Eu estou elegendo a diretoria do conselho seccional, eu estou elegendo os conselheiros seccionais eleitos, eu estou elegendo a diretoria da caixa de assistência aos advogados e ainda estou elegendo os conselheiros federais eleitos do meu estado, os três que vão integrar a delegação do meu estado no conselho federal. Então, para todos esses cargos, a eleição é direta. Tá, professor? Mas, quando que a eleição é indireta? A eleição é indireta quando, turma? Na eleição da diretoria do conselho federal. Por quê? Entenda só, entenda a frase, ó. O mandato na OAB começa no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições. O mandato na OAB começa no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, exceto no conselho federal. Por quê? Porque os conselheiros federais eleitos se reúnem em Brasília no dia 31 de janeiro e, mediante eleição, atenção, indireta, voto por cabeça é aquela única exceção, eles elegem a diretoria do conselho federal. Eles elegem quem vai ser o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro. É a eleição indireta da OAB. Veja, curiosidade é que só pode integrar a diretoria do conselho federal conselheiro federal que tenha sido eleito, exceto o cargo de presidente que pode ser eleito qualquer advogado, seja ele ou não conselheiro federal eleito. Tá bom, turma? Próximo tópico nosso é a inscrição. Inscrição é o artigo oitavo do estatuto da OAB. Tem que decorar? Tem. quantos requisitos você advogado tem que preencher para poder se inscrever na OAB? Gente, são cumulativos. Veja, turma, você sabe a diferença do bacharel para o advogado. Então, cuidado, você vai ver que não basta passar na prova para você se inscrever, o conselho seccional, eu já te mostrei, tem que deferir a sua inscrição. Porque quais são os requisitos da inscrição? Primeiro, você tem que ter capacidade civil. Segundo, você tem que estar o quê, senhores? formado em Direito, formado em Ciências Jurídicas, já caiu na prova. Se você não tem o seu diploma para provar que você formou, como é que você prova que você já concluiu o curso de Direito? Você pega o quê? O certificado de conclusão de curso na faculdade e o histórico escolar autenticado. Terceiro requisito, senhores, você tem que estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Quarto requisito, você tem que ser aprovado no exame da ordem dos advogados do Brasil. Quinto requisito, não pode estar exercendo atividade incompatível com a advocacia. O quinto requisito, não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. O que é isso? Guarde a palavra, atividade incompatível com a advocacia. Sexto requisito, tem que ter idoneidade moral e sétimo requisito, prestar compromisso perante o conselho. Perfeito? Prestar compromisso perante o conselho e fazer o juntamento que vai cumprir todas as questões éticas morais que estamos estudando hoje aqui previsto no nosso estatuto, no nosso código de ética e disciplina, no nosso regulamento geral. Tá bom, turma? Dentro do tema inscrição, eu preciso te mostrar ainda os artigos 11 e 12 que fala do cancelamento e do licenciamento da inscrição. Vamos lá, cancelamento da inscrição. O que é isso? Cancelamento é quando você deixa de ser advogado. Você era advogado e aí a OB cancelou a sua inscrição. Você é um ex-advogado, ou seja, você não é mais nada. Veja, você pode voltar a advogar? Pode, mas se você voltar a advogar, veja, você tem que fazer nova inscrição, então você vai ter novo número de OB. A licença é quando você ainda é advogado, mas você pede um tempo. Nesse tempo, você continua sendo advogado, mas está proibido de advogar. A licença, então a pessoa continua sendo advogado, mas enquanto licenciada ela está proibida de advogar. Quando acabar a licença, esse período de licença, a pessoa pode voltar a advogar? Pode, mas ela vai ter que fazer nova inscrição ou ela mantém a inscrição antiga? Manteve a inscrição antiga. E o que a prova cobra? A prova vai te contar uma história e quer saber se naquela hipótese cancela a inscrição ou se naquela hipótese licencia a inscrição. A prova quer saber quando cancela, quando licencia. Vamos lá, cancelamento. São cinco hipóteses. Ocorre quando o advogado requerer, ocorre quando ele sofrer a penalidade de exclusão, ou seja, quando a OAB expulsá-lo, ele for excluído da OAB, ocorre quando ele falecer, ocorre quando ele passar a exercer de forma definitiva atividade incompatível com a advocacia. Então guarde isso daqui a pouco eu explico. Atividade incompatível com a advocacia cancela a inscrição desde que seja de forma definitiva e ocorre ainda quando desaparecer qualquer um dos requisitos do artigo oitavo que eu mostrei pra você. Tiago, o advogado requer o cancelamento da inscrição. Tudo bem. Ele se arrepende, ele pode voltar? Pode. Precisa prestar nova prova? Não. Só tem que fazer o pagamento de novos das taxas e novo juramento. O advogado foi excluído, ele pode voltar a advogar? Pode. Ele tem que se reabilitar, pagar as taxas novamente e fazer novo juramento. O advogado morreu, ele volta a advogar? Não preciso comentar, claro que não. Ele passou a exercer atividade incompatível com a forma... Ele passou a exercer atividade incompatível com a advocacia de forma definitiva. Se ele deixar de exercer essa atividade também de forma definitiva, ele pode voltar a advogar? Pode. Basta pagar tudo de novo e fazer novo juramento. Desapareceu alguns requisitos do artigo oitavo. Se reaparecerem, ele paga nova taxa, faz juramento e aí, doutores, ele volta para a advocacia. Tá bom? Agora, artigo 12, quando que licencia? Ó, licença. São apenas três hipóteses. Primeira hipótese de licença, senhores, o advogado requerer por motivo justificado. Aqui na licença, a diferença tem que justificar. O advogado pode requerer? Pode, mas tem que justificar. Veja, segunda hipótese de licença, ele passar a exercer atividade incompatível com a advocacia? de forma temporária, ele passar a exercer atividade incompatível com a advocacia de forma temporária, doutores, temporária. E a última hipótese de licença, é ele sofrer doença mental considerada curável. Sofrer doença mental considerada curável. Tá bom, turma? Mas, professor, vamos falar um pouco de incompatibilidades e impedimentos. Vamos, um dos temas que mais caem na prova da OB, com toda certeza do mundo. Então, esse tema está no artigo 28, 29 e 30 do Estatuto da OB, incompatibilidade e impedimento. O que é incompatibilidade? Incompatibilidade é o artigo 28, é a proibição total de advogado. O advogado incompatível não pode fazer nada, nem assinar a petição de juntada. É a proibição total de advogado. Lembra, senhores, se a incompatibilidade for definitiva, cancelou a inscrição. Se a incompatibilidade for temporária, a inscrição foi licenciada. E o impedimento? O impedimento é a proibição parcial de advogado. Por que a proibição parcial, senhores? Porque ele pode advogar para o A, para o B e para o C? Pode. Ele só está impedido para o D, para o E e para o F. Por isso o parcial. Ele está impedido não para todos os processos, mas só para alguns processos que vão ficar anotados na sua carteira. Logo, no impedimento, a inscrição dele é cancelada ou licenciada? Nenhuma das duas. No impedimento, a inscrição dele é válida, porque é a proibição parcial. Ele pode advogar. A incompatibilidade é a proibição total. Nunca, jamais, em nenhum processo. Tá bom? Então vamos lá, turma. Artigo 28. Quando que o advogado é incompatível com a advocacia? Quando ele for chefe do Poder Executivo e membro da mesa do Poder Legislativo. Chefe do Poder Executivo e membro da mesa do Poder Legislativo. Chefe do Executivo, só conheço três. presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice. E membro da mesa do Legislativo? Não é qualquer vereador, deputado ou senador. Pra estar incompatível com a advocacia, tem que ser senador, deputado ou vereador, mas que integre a mesa da Casa Legislativa. Cuidado com isso. O segundo incompatível são os membros do Poder Judiciário, ou seja, o juiz direito, os membros do MP. veja, dos Tribunais de Contas, dos Juizados Especiais, da Justiça de Paz, bem como todos aqueles que exercem, senhores, o quê? Função em órgão de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta, como por exemplo, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. As pessoas que integram órgão de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta não podem advogar, assim como juiz de direito, promotores de justiça. Tá bom, turma? Agora, é óbvio, depois que aposentou, aí eles podem advogar, tá? Vamos lá, terceira situação. Ainda é incompatível aqueles que ocupam cargo de direção, ó, cargo de direção na administração pública direta, indireta ou concessionária de serviço público. Ainda é incompatível aqueles que ocupam cargo ou função, senhores, aonde? No Poder Judiciário. Mas cuidado, ó, quem integra o Poder Judiciário, quem é membro, é o juiz. Ocupante de cargo ou função do Judiciário, oficial de justiça, o escrevente, o analista, bem como aqueles que têm cargo ou função nos cartórios de registro de nota, registro civil. Tá bom, turma? Ainda é incompatível polícia de qualquer natureza, senhores, obviamente, enquanto for polícia. Estou falando da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal e também da guarda municipal. Também é incompatível os militares de qualquer natureza. Aqui eu estou falando Forças Armadas, estou falando Marinha, Aeronáutica e Exército, claro, enquanto nativa. Ainda é incompatível aqueles que ocupem cargo responsável pela lançamento, arrecadação e fiscalização tributária, como, por exemplo, né, turma, fiscal, analista do INSS, e ainda é incompatível aquele que ocupar, senhores, cargo de direção ou gerência em instituição financeira, ainda que essa instituição seja privada, turma. Tá bom? Essas são as oito incompatibilidades. Vamos agora para os impedimentos. Impedimentos, senhores, apenas três. Tá bom? Quais são os impedimentos? Veja, primeiro impedimento, vamos lá, aqueles que são o quê, senhores? Que ocupam o quê? Cuidado, cargos que não sejam de direção na administração pública direta e indireta, porque se o cargo é de direção, incompatibilidade. E se o cargo não é de direção? Aí ele só tem impedimento. Ele pode advogar? Pode. Ele só não pode processar quem? Aquele que paga o seu salário. Então, ocupante de cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, que não seja de direção, só não pode processar quem? Aquele que paga o seu salário, a fazenda pública que paga o seu salário. Eu sou faxineiro da prefeitura, eu só não posso processar a prefeitura. O Estado eu posso? Posso. Cuidado, que essa é a questão que mais caiu. Esse impedimento não se estende, esse impedimento não se estende a docente de curso jurídico. Esse impedimento não se estende a docente de curso jurídico. Docente de curso jurídico de faculdade pública, por exemplo, advoga livremente. Tá bom? Ainda é impedido quem, senhores? Aqueles membros do poder legislativo que não integram a mesa. Quem que eu tô falando? Deputado, senador, vereador. Deputado, senador, vereador. integra a mesa? Incompatível. Não pode advogar pra ninguém. Ele não integra a mesa. Ele pode advogar? Pode. Ele só está impedido de defender ou processar, acusar administração pública. Direta, indireta e concessionário de serviço público. E, por último, o impedimento da advocacia pública. Quem são os advogados públicos? Aqueles que precisam da carteira da OAB pra advogar. Estou falando do procurador da Fazenda Nacional, estou falando do advogado geral da União, estou falando dos defensores públicos, os procuradores do Estado, os procuradores do município. Eles advogam? Advogam, mas eles têm um impedimento. Eles só podem advogar dentro do âmbito daquele concurso público que eles foram aprovados. O procurador da Fazenda Nacional não pode defender o filho dele numa ação criminal, embora ele seja advogado. Tá bom, senhores? Vamos lá, próximo tópico, atividades de advocacia. Vamos falar agora do artigo 1º até o artigo 5º do Estatuto da OAB. Então, vamos lá, são atividades privativas do advogado. Primeira, postular perante o Poder Judiciário. É isso aí, somente o advogado pode bater na porta do Poder Judiciário. Só que isso é absoluto. Não, existem exceções. Existem exceções que não precisa ser advogado pra bater na porta do Judiciário. Então, quais são as exceções? Quais são aquelas causas que não são privativas de advogado? Na Justiça Criminal, impetração de habeas corpus e revisão criminal. Então, na Justiça Criminal, HC e revisão criminal. Na Justicinha, na Justiça do Trabalho, senhores, reclamação trabalhista e recurso pro TRT, Tribunal Regional do Trabalho. O advogado só é obrigatório em recursos para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Tá bom, turma? Terceira exceção, GEC nas causas de até 20 salários mínimos. Então, no Juizado Especial Cível, nas causas de até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Agora, se for ter recurso pro colégio recursal, aí o advogado é obrigatório. Não confunde. G-crime é crime. Crime sempre precisa de advogado sob pena de nulidade absoluta. Súmula 523 do STF. Tá bom? Juizado Especial Federal, o famoso GF, não precisa de advogado, salvo se tiver recurso. Justiça de paz, por exemplo, cartório de registro civil, cartório de registro de nota, precisa de advogado? Precisa? Não precisa. Salvo nos casos de inventário e divórcio. Então, pra casar, não precisa de advogado. Mas, se tiver divórcio ou inventário, essa é a judicial, ou seja, nos cartórios, aí o advogado se torna obrigatório. Ainda é privativo de advogado os cargos de direção, assessoria e consultoria jurídica. Ainda é privativo de advogado os cargos de direção, assessoria e consultoria jurídica. Só advogado pode ocupar esses cargos. Lembre, senhores, que pra registrar uma sociedade ou alterar o registro de uma sociedade empresária, é obrigatório ter assinatura de um advogado, salvo se for uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa. Ou seja, pra registrar ou alterar uma sociedade empresária, sempre precisa da assinatura do advogado, salvo no caso de EPP e ME, senhores. Lembrem que a advocacia é uma prestação de serviço exclusivo e não pode ser divulgado portanto em conjunto com outra atividade. Lembrem que como é que você prova que você advogou de forma efetiva naquele ano? Você tem que provar que você praticou no mínimo cinco atos privativos de advogado. Então como é que você prova a atividade efetiva da advocacia? Dentro de um ano você tem que praticar no mínimo cinco atos privativos de advogado, senhores. lembrem ainda doutores que o advogado é indispensável à administração da justiça e no exercício do seu ministério privado, ou seja, no seu escritório profissional, o advogado sempre, sempre pratica atividade pública e exerce função social, senhores. Lembrem que o advogado para representar o seu cliente, ele precisa estar munido de uma procuração, uma procuração de judícia. Precisa ter poderes especiais? Não, exceto quando a lei expressamente obrigar os poderes especiais, como por exemplo no direito penal, a tal da queixa crime, senhores. Lembrem ainda, lembrem ainda que o advogado em causas urgentes e inadiáveis, ele pode atuar sem procuração para representar o cliente, mas ele deve juntar procuração dentro do prazo de 15 dias prorrogáveis uma única vez por mais 15 dias, turma. Tá bom? Lembrem que o estagiário com carteira da OAB, ele fica, ele fica o quê? Sob a responsabilidade do advogado que se responsabilizou por ele, para que ele pudesse pegar a carteira. O estagiário tem que preencher os mesmos requisitos do advogado, claro, exceto, né, senhores, exceto estar formado e exceto passar na prova da OAB. E o estagiário com a carteira da OAB ainda tem que estar cursando os dois últimos anos da sua universidade. Lembra que o estagiário da OAB sempre pratica os atos, senhores, em conjunto e com a responsabilidade do advogado. O que ele pode fazer, né, senhores? Sozinho, mas sempre responsabilizando o advogado que assina por ele. Ele pode retirar, ele pode fazer carga e descarga dos autos, retirar e devolver os autos, ele pode requerer certidão e assinar petições de juntada. Tá bom, turma? Beleza? Vamos lá, próximo tópico nosso, próximo tópico nosso, é o tópico Sociedade de Advogados, o artigo 15 do Estatuto da OAB. Então, vamos lá, turma, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de advocacia. O que é a sociedade simples de advocacia? É aquela formada por dois ou mais advogados. Ou hoje, também é permitido a sociedade unipessoal de advocacia, que é aquela formada por um único advogado. Lembrem que, seja uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal de advocacia, a prestação é exclusiva. Qual? De advocacia. A sociedade, ela nasce e ganha personalidade jurídica própria a partir do registro dos atos constitutivos no conselho seccional, aonde essa sociedade vai ter o que, turma? Sua sede. Então, a partir do registro, veja, a sociedade passa a virar uma PJ, ela vira uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria. Ela vai ganhar o número da OAB, vai ganhar um boleto para pagar a unidade e um CNPJ, senhores, tá bom? Veja, lembrem, turma, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade dentro do mesmo conselho seccional. Então, se eu já tenho uma sociedade simples com outro advogado no estado de São Paulo, eu posso ter uma sociedade simples com outro advogado no estado de São Paulo? Não, mas eu posso ter no Rio de Janeiro. A única coisa que vão me exigir é que para que eu possa abrir uma sociedade fora do estado que é o meu São Paulo, eu primeiro peça uma inscrição suplementar. Tá bom? Eu tenho uma sociedade simples em São Paulo, eu posso ter em São Paulo uma sociedade unipessoal? Não, porque hoje sociedade unipessoal também é sociedade. Mas eu posso ter no Mato Grosso que eu não tenho com ninguém? Posso, não tem problema, a única coisa, primeiro, quando eu vou para outro estado, eu tenho que pedir a minha inscrição suplementar. lembrem que o cliente outorga a procuração para o advogado, porque o advogado deve fazer na procuração referência expressa que ele integra uma sociedade, para evitar que advogados de uma mesma sociedade defendam clientes de interesses opostos, turma. Perfeito? Lembrem que quando o advogado erra, se ele tem uma sociedade, senhores, a responsabilidade dele perante a sociedade é subsidiária, porém, ilimitada. Perfeito? Por quê? A responsabilidade do advogado perante a sociedade é sempre subsidiária e ilimitada, porque não existe forma empresarial na sociedade de advogados. Sociedade de advogados é sempre sociedade de advogados, então não existe limitada, SA, comandita simples e as outras espécies aí do direito comercial. Não existe, por isso sempre responsabilidade subsidiária e ilimitada para atingir o patrimônio do advogado, tem que primeiro esgotar da sociedade, mas a partir do momento que esgotou atingir o advogado, pode falir, porque é ilimitada. Lembrem, senhores, o nome da sociedade é obrigatoriamente, vamos lá, na sociedade simples, que é aquela dois ou mais advogados, de todos os advogados com a expressão advogados associados ou sociedade de advogados, ou se só um deles com a impressão sociedade de advogados ou advogados associados. Agora, senhores, se for uma sociedade unipessoal, de advocacia, o nome é o nome do advogado que constitui essa sociedade com a expressão, né, senhores, sociedade individual de advogados, tá bom? Sociedade individual de advocacia. Perfeito, senhores? A sociedade unipessoal tem que ter o meu nome, por exemplo, Thiago Pérez, sociedade individual de advocacia, de advocacia, tá bom? Quando morre o sócio que deu o nome à sociedade, a sociedade pode continuar usando o seu nome? A resposta é depende, para que a sociedade possa continuar utilizando o nome do advogado falecido, doutores, precisa ter expressa previsão no contrato constitutivo, sob pena de ter que alterar o nome pelo princípio da veracidade do nome, tá bom? Lembre que sociedade de advogados não pode ter nome fantasia. Vamos lá, advogado empregado, artigo 18 do Estatuto da UAB, você sabe que você então pode ser autônomo, você pode ser sócio de uma sociedade de advogados, você pode ainda, né, senhores, seja uma sociedade de advogados simples ou unipessoal, conforme eu acabei de explicar, e você também pode ser um advogado empregado, advogado empregado é aquele que tem carteira de trabalho, que tem CTPS, tá bom, senhores? O advogado empregado, ele mesmo sendo empregado, ele deve manter a sua autonomia, ele não é obrigado a fazer nada daquilo que ele não concorde que o patrão está mandando, porque ele mesmo sendo empregado, ele mantém a sua autonomia, mantém a sua isenção técnica e profissional. O advogado empregado, ele tem uma jornada profissional, uma jornada de trabalho exclusiva, certo, senhores? Veja, especial, qual é a jornada de trabalho deles? 4 horas diárias, 20 horas semanais, exceto se ficar constando no contrato que ele tem dedicação exclusiva para aquele empregador. Se ele tiver dedicação exclusiva para aquele empregador, o horário dele é CLT convencional, 8 horas diárias, tá bom, turma? Veja, o advogado empregado, ele tem direito de receber hora extra, no mínimo 100%. O advogado empregado, senhores, ele também tem direito de receber adicional noturno, de no mínimo 25%. lembrando que no caso do adicional noturno, aqui no estatuto da UAB, começa às 20 horas e termina às 5 da manhã e não que nem na CLT, 20 mil às horas. Tá bom, turma? Advogado público, o advogado público eu já falei, são aquelas pessoas que tem que ter, antes de assumir a advocacia pública, inscrição na ordem de advogados do Brasil, por isso é advogado público, por isso que ele continua pagando anuidade para a UAB, porque o pré-requisito para esse cargo de advocacia pública é estar regularmente inscrito na ordem dos advogados do Brasil. Estou falando do procurador da Fazenda Nacional, estou falando dos defensores públicos, estou falando dos advogados gerais da União, estou falando dos procuradores dos estados, dos procuradores do município, turma. E o advogado estrangeiro, professor, nunca caiu, mas pode ter três tipos de estrangeiro. O primeiro estrangeiro é aquele que tem domicílio no Brasil, ele pode advogar? Pode, desde que preencha os mesmos requisitos que você. Então se ele era advogado na Itália e passou a vir morar no Brasil e fixar domicílio, doutores do meu coração, eles, eles precisam preencher os mesmos requisitos que vocês, como por exemplo, passar na prova da OAB. Tá bom turma? Agora o advogado estrangeiro que é advogado por exemplo na Itália, mas ele vem aqui para o Brasil ficar um tempo, ele não vai fixar domicílio, ele pode advogar? Pode, mas com muita restrição. Por que com muita restrição? Primeiro, porque ele tem que obter autorização do conselho seccional competente. Segundo, ele tem que pagar as taxas proporcionais. E terceiro, ele só pode se manifestar sobre direito estrangeiro. Sobre direito pátrio, nacional, nem em conjunto com o advogado brasileiro. O último é os advogados portugueses. Nós temos reciprocidade. Então, se ele é advogado em Portugal e vem para o Brasil, ele tem direito de requerer a sua carteira da ordem de advogados do Brasil. A recepica é verdadeira. Se você é advogado no Brasil e for a Portugal, você tem direito de requerer a sua carteira da ordem de advogados de Portugal, galera. Beleza? Direitos dos advogados, sem dúvida nenhuma. é o tema que mais cai na prova da OAB. Então, agora, atenção, galera, vamos lá. Direitos dos advogados. São os artigos sexto e sétimo do Estatuto da OAB. Lembra, entre advogado, juiz, promotor, delegado, não há hierarquia. Todos devem se tratar com consideração e respeito recíproco. Lembre, senhores, que as autoridades, os serventuários, eles têm que dispensar um tratamento compatível com a dignidade do advogado e têm que fornecer para a gente condições aí para que a gente possa trabalhar. Claro, né, turma, uma observação aqui à parte, um mundo de sonho, tá? Mas é assim que você responde na prova. Lembra que é direito do advogado exercer com liberdade a advocacia em todo o território nacional. Professor, mas e a história da inscrição suplementar? Para poder exigir de você inscrição suplementar, dentro de um ano, você tem que exceder seis causas. dentro de um ano para exigir inscrição suplementar do advogado, você tem que exceder seis causas dentro do mesmo conselho seccional que não seja o seu. Então, se eu tenho no ano de 2017 dez processos na Bahia, opa, em um ano dez processos na Bahia, eu vou ter que pedir inscrição suplementar lá na Bahia. Agora, se eu tenho um na Bahia, um no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte, um no estado de Santa Catarina, um no estado de Goiás, dois no estado do Mato Grosso, eu ultrapassei cinco causas fora de São Paulo? Sim, mas é no mesmo conselho seccional? Não, então eu não preciso de inscrição suplementar. O advogado, senhores, tem inviolabilidade do seu local de trabalho, dos seus instrumentos de trabalho, da sua correspondência e principalmente da sua comunicação telefônica, tá bom? Nós temos essa inviolabilidade. Cuidado, a inviolabilidade do nosso escritório é absoluta ou relativa? Ela é relativa. Por quê? Porque por ordem do juiz pode a polícia invadir o seu escritório desde que você esteja envolvido na prática de crime. Então, para quebrar a inviolabilidade do escritório do advogado, o advogado tem que estar envolvido na prática de crime. Veja, senhores, e mesmo assim, a polícia deve esperar a chegada de um membro da OAB para garantir que só se retirem do seu escritório documentos relacionados ao crime e de clientes que estejam praticando o crime com você. Dos clientes que não têm envolvimento com o crime, pode levar os documentos? Não, galera. Lembra que o advogado tem direito de comunicar com o seu cliente preso, mesmo sem procuração, em qualquer hora do dia ou da noite, senhores. Tá bom? Lembre que o advogado só pode ser preso em flagrante no exercício da sua profissão por crime inafiançável. E o delegado ainda tem que aguardar a chegada do membro da OAB sob pena de nulidade. Tá bom? Agora, dentro da profissão o advogado pode ser preso por crime afiançável? Negativo. E fora da profissão? Aí o advogado pode ser preso em flagrante tanto por crime inafiançável como por crime afiançável. A única coisa que o delegado tem que fazer é comunicar. Não precisa... Comunicar a OAB. Não precisa esperar a chegada do membro da OAB. O advogado, senhores, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele tem direito a ficar em uma sala do Estado maior com acomodações dignas. E se o Estado não tiver essa prisão, o advogado tem direito à prisão domiciliar. O advogado, senhores, ele tem direito de ingressar e sair livremente. E nesses locais que eu vou falar para vocês, ainda falar sentado em pé. Aonde que ele entra e sai livremente e tem o direito de falar sentado em pé? Em qualquer tribunal, mesmo naquelas partes reservadas aos juízes, em qualquer, senhores, repartição pública, mesmo fora do horário de atendimento, senhores, veja, mesmo fora do horário de atendimento, em qualquer estabelecimento judicial, fórum, delegacia, mesma coisa, mesmo fora do horário de atendimento. Quando eu falo fora do horário de atendimento, não é ser atendido, mas é esperar porta para dentro. Se a pessoa está lá, aí ele será atendido. O advogado tem direito de ingressar em qualquer reunião, assembleia, privado, como por exemplo o condomínio. Só que aqui, cuidado, o advogado quando for uma reunião, assembleia, privada, um local privado, para ele representar o seu cliente, ele precisa ter uma procuração com poderes especiais, senhores. Lembrem que o juiz tem o dever de receber o advogado, porque o advogado tem o direito de despachar, tem o direito de ser recebido pelo juiz, senhores. Veja, não precisa marcar horário, a única coisa que tem que ser respeitado é a ordem de chegada. Lembrem, turma, que o advogado pode, utilizando a palavra pela ordem, mediante intervenção sumar em qualquer juiz ou tribunal, para esclarecer dúvida e equipe em relação a fato, documento, ou ainda, para replicar, censurar, acusações que estejam sendo feitas. Lembrem que o advogado pode reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz ou tribunal, contra a inobservância de lei, regulamento ou regimento, senhores. Lembrem, que o advogado tem direito de examinar qualquer processo administrativo, qualquer inquérito policial e qualquer processo judicial, mesmo sem procuração. Ele pode ainda tirar foto, obter cópia, tomar apontamentos, salvo se tiver segredo de justiça, quando a procuração será obrigatória, senhores. Lembra, né, turma? Lembra que, se tiver ainda rolando a produção da prova, diligência, não tiver juntado, o juiz pode ali, né, turma? como a vista do advogado vai atrapalhar, negar a vista, não tem problema nenhum, tá, turma? Lembrem ainda, lembra ainda, né, galera, que, se tiver ali a questão, né, de retirar o processo e poder trazer risco de perda, perecimento, o advogado vai ter o direito de ver, mas pode ser que não tenha o direito de fazer carga, né, turma? Lembrem ainda, lembrem ainda, que o advogado pode ficar impedido de fazer carga até o fim daquele processo, se ele foi intimado para devolver os autos, ou seja, ele não devolver os autos legais, o juiz teve que intimar, o juiz pode restringir a carga desse advogado, porque de fato, né, senhores, ele está sendo aí um pouco displicente, lembrem ainda, doutores, que se o advogado não tiver procuração, não tem problema nenhum, porque ele vai ter direito de carga, se o processo já estiver encerrado por 10 dias, agora, se tiver segredo de justiça, obviamente, para ele fazer carga de processo, findo por 10 dias, ele precisa juntar a procuração, lembra que o advogado tem direito de sigilo, tudo que nós advogados recebemos no exercício da profissão, a gente não é obrigado a falar para o juiz, mesmo que a pessoa fale, doutor, pode falar, quem não deve, não teme, não, você tem o direito de sigilo, você não é obrigado a falar, mesmo que a parte desobrigue você, fala, doutor, pode falar, tá bom, turma, lembra que o advogado tem direito de se retirar do local, quando a audiência está atrasada por mais de 30 minutos, mediante de protocolo de petição, mediante protocolo de petição, e desde que o juiz não esteja no recinto, não esteja no local, senhores, lembra que o advogado, galera, tem o direito de, uma vez ingressando no inquérito policial, de ser intimado de todos os atos posteriores, sob pena de nulidade absoluta do inquérito, e ainda agora no inquérito tem o direito de apresentar razões exquisitos, lembre que o advogado que for ofendido no exercício da sua profissão, ele tem direito de ser desagravado publicamente, e como a ofensa fala direito do advogado, não a direito exclusivo dele, ele não pode impedir o agravar, o agravo, né, turma, desculpa, o desagravo público promovido pelo conselho, lembrem ainda que no exercício da profissão, o advogado tem imunidade em relação aos crimes de injúria e de difamação, turma, e lembrem ainda que por força da lei 13.363 de 2016, são direitos da advogada, vamos lá, da advogada, primeiro lugar, gestante, entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, bem como a gestante tem o direito de vaga reservada nas garagens dos fóruns e dos tribunais, é direito da lactante, da adotante e da mulher que der a luz acesso a creche onde houve onde houver desculpem, ou a local adequado para o atendimento das necessidades do bebê, ainda é direito da gestante, senhores, da lactante, da adotante ou a que der a luz preferência na ordem das sustentações orais e das audientes a serem realizadas no dia, mediante comprovação da sua condição, e ainda, senhores, é direito da adotante ou a que der a luz a suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente, tá bom, turma? Lembra, lembra que esses direitos que eu falei para advogada gestante ou lactante só vão aplicar enquanto perdurar, obviamente, o estado gravítico ou o período de amamentação, lembrem, senhores, que esse direito que eu falei, que esse direito que eu falei, senhores, da, né, senhores, do acesso a creche ou ainda, do acesso a creche ou, ou ainda, senhores, da questão da preferência nas sustentações e nas audiências, elas só vão ter esse direito, senhores, pelo prazo ali, previsto, aonde? Na CLT, no seu artigo 392, e lembrem ainda, no caso lá da adotante ou a mulher que dá à luz, a suscensão dos prazos processuais quando ela for a única patrona da causa e notificação por escrito ao cliente, não apenas não é eterno, senhores, é o prazo previsto ali no artigo 313, parágrafo 6º do novo código de processo civil, tá bom? Finalmente, depois de 50 e poucos minutos de aula, nós vamos falar do novo código de ética e disciplina, galera, fica tranquilo com o novo código de ética e disciplina, por quê? Porque muita gente pregou o apocalipse e não é, não houve alterações substanciais, por quê? O que houve foi uma modernização do novo código de ética e disciplina, principalmente em relação à publicidade, então o que você sabia do código antigo, você continua usando, a única coisa que nós vamos ter que acrescentar algumas coisas que trouxeram modernidade, principalmente a parte da publicidade, então agora vamos partir para o novo código de ética e disciplina, vamos falar, quais são os deveres do advogado? O advogado tem o dever sempre, turma, de atuar com destemor, com lealdade, com coragem, com honestidade, com boa fé, veja turma, advogado não está lá para agradar o juiz, então o advogado na defesa do seu cliente, claro, dentro da legalidade, ele tem que ser corajoso, tem que atuar com lealdade ao seu cliente e as outras partes também, porque o advogado não pode deturpar de má fé, turma, prova dos autos, fatos, para beneficiar o seu cliente e prejudicar a parte contrária, sob pena do advogado ser condenado por lide temerária e em ação autônoma ainda ser condenado pela litigância de má fé, senhores, o advogado tem o dever de ser leal ao seu cliente, de falar a verdade, de desaconselhá-lo a ingressar em aventuras judiciais, de mostrar para ele os riscos do processo, o advogado tem o dever de sempre respeitar os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos difusos e coletivos, o advogado quando for vantajoso para o cliente tem o dever de aconselhar o que, turma? Acordo! O advogado, turma, o advogado, lembra, ele, ele mesmo empregado, ele tem o dever de sempre atuar com independência, tá? Galera, o advogado tem o dever de sempre estar atualizado, para sempre fazer o que? O melhor para o seu cliente, ele tem o dever, turma, de sempre velar pela sua reputação pessoal e profissional, ele tem o dever de se abster, de utilizar-se de influência indevida, em benefício dele ou do seu cliente, de vincular o seu nome a empreendimentos sabidamente exclusos, de emprestar concurso contra pessoas que atentem contra a ética, moral, honestidade, a dignidade da pessoa humana, ele tem o dever de não fazer acordo diretamente com a parte adversa que tem advogado, o advogado só fala com advogado, turma, beleza? Ele tem o dever de respeitar todos esses valores éticos e morais que eu estou tentando passar para você, turma. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da relação do advogado com o seu cliente. O que que vincula o advogado com o cliente? A confiança. Por quê? Quando que dura um mandato? Quando que dura uma procuração? A procuração, salvo estipulação em contrário, ela não tem prazo determinado. A procuração vale enquanto perdurar o processo, certo, senhores? Ou seja, no limite do seu final. Se o processo dura 20 anos e o cliente ou advogado confiam, a confiança é recíproca nesses 20 anos, a procuração valeu por 20 anos. Agora, se no meio desse trajeto for quebrado a confiança recíproca, o advogado pode renunciar à sua procuração? Pode, lembra? Preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Por quê? Porque o cliente tem que receber uma ciência inequívoca da renúncia e o advogado fica preso uns 10 dias após a renúncia, certo, senhores? Salvo se o cliente contratar outro advogado. Lembrem que o advogado está proibido de colocar na renúncia com os motivos. Ele não pode motivar o porquê a renúncia. A renúncia simplesmente é imotivada. Agora, se o cliente não quer mais o advogado, ele pode revogar a procuração do advogado? Ó, o advogado renuncia, o cliente revoga. Pode, senhores? Mas, obviamente, quando o cliente revoga a procuração do advogado, o advogado pode reter documentos, não, não pode, tem que devolver tudo. Mas o advogado tem o direito de reter os honorários, senhores, referentes ao serviço que já tenha sido prestado. se eventualmente o cliente paga o quê, turma? À vista, o advogado não é obrigado a devolver a integralidade porque o cliente está insatisfeito. Ele pode reter proporcionalmente aquilo que ele trabalhou e ainda ele vai ter direito aos honorários e sucumbência proporcionais que ele trabalhou também, né, turma? O advogado, ele não pode aceitar a procuração de quem já tem advogado. Por que, senhores? Porque isso é imoral e antiético, claro, claro. Então, quando o cliente já tem advogado, o advogado tem que falar para ele revogar o advogado anterior, né, turma? Ou trazer um subestabelecimento. O que é o tal do subestabelecimento? Subestabelecimento é quando um advogado transfere para outro advogado a procuração que lhe foi otorgada pelo cliente, senhores. Veja, o subestabelecimento, ele pode ser com ou sem reserva de poderes. Subestabelecimento com reserva de poderes é quando o advogado permanece no processo. O cliente tem que ser notificado? Não, não precisa. Subestabelecimento sem reserva de poderes é aquele que o advogado está passando para o outro advogado e saindo do processo. O cliente tem que ser notificado? Tem, turma, porque sub sem reserva é igual renúncia. Lembra que no caso de subestabelecimento, o advogado subestabelecido não pode cobrar honorários do cliente sem a participação do advogado que subestabeleceu. Do advogado, é portanto subestabelecente. Tá bom, turma? Lembrem, lembrem que advogado nunca pode defender clientes e interesses opostos. E é claro que a conciliação entre eles puga no conflito e ele pode representar os dois. Mas se eles eram amigos e agora passam a brigar, ou o advogado renuncia os dois ou ele renuncia apenas um dos dois porque ele não pode defender no mesmo processo clientes e interesses opostos. Lembra que o advogado não pode ser ao mesmo tempo advogado e preposto do cliente, turma. Tá bom? Lembra disso. Lembra que o advogado tem sempre o quê, senhoras? A sua independência. Então, ele não é obrigado a aceitar que o cliente exige que ele trabalhe com outro advogado ou nenhum tipo de linha de defesa que ele discorda. Tá bom, turma? Próximo tópico nosso é o sigilo profissional. O sigilo profissional, segundo o artigo 35 do novo Código de Disciplina, continua sendo um direito, um dever. Por quê? Porque o sigilo, a gente viu que é um direito do advogado. Só que além de um direito, ele é um dever. Porque o advogado que quebra o sigilo, que fala as informações que ele teve acesso com o advogado sem autorização do cliente, ele vai responder por falta ética, pode sofrer uma pena de censura. Agora, o sigilo é absoluto? Não. Em três situações, o advogado pode quebrar o sigilo sem ser punido. Para defender a vida ou para defender a honra ou para se defender do próprio cliente. Tá bom, turma? Vamos lá. Vamos falar agora da questão da publicidade. Artigo 39 do novo Código de Ética e Disciplina da OAB, turma. Então, vamos lá. Mudou, turma? Mudou algumas coisas. Então, o advogado pode fazer propaganda? Pode. Mas a propaganda do advogado, ela tem sempre que ser o quê? Calcada em três princípios. Primeiro princípio, senhores. Descrição. Segundo, sobriedade. E terceiro, caráter meramente informativo. Então, a publicidade do advogado, ela tem que ser calcada em três princípios. Descrição, sobriedade e caráter meramente informativo. Por quê? Porque a advocacia não é comércio. Então, a publicidade do advogado não pode configurar captação de clientela, tampouco mercantilização da sua profissão, senhores. Certo? Então, veja só. Se a publicidade do advogado tem que ser discreta sobre fins meramente informativos, o que é proibido na publicidade, na propaganda do advogado? Não pode ter propaganda do advogado no rádio, no cinema e na televisão. Advogado não pode fazer uso de outdoors, de painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Advogado não pode ter inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Veja, a divulgação do serviço da advocacia juntamente com a de outros advogados ou a indicação de vínculos entre umas e outras. Não pode, você não pode. Por mais que você seja contador e advogado, você não pode ter um cartão contador e advogado. Tá bom, turma? Veja, veja. Você não pode, você não pode, senhores, colocar aí na sua publicidade ex-cargos públicos que você já ocupou, turma. Tá bom? Isso não pode. Isso também é vedado. Veja só, turma. O fornecimento de dados de contato como endereço, telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos publicados na imprensa. Veja, turma. Veja. Não são permitidos. Então, se você for dar uma entrevista na TV e escrever um artigo, você pode colocar seu telefone, seu endereço, seu telefone, seu telefone, seu endereço. Não. A única coisa que você pode fornecer é seu e-mail. O advogado não pode usar mala direta, distribuir panfletos, porque isso é captação de clientela. Mas vamos lá, então, agora para as novidades, turma. Você pode ter, né? Você pode ter uma placa na frente do seu escritório? Claro que pode, turma. Mas você tem que respeitar as coisas que eu vou falar para você agora. Então, isso aqui é idêntico. Tanto a placa como o seu cartão. Cartão do advogado. É obrigatório ter o seu nome completo e o número da UAB. Tá bom, turma? É obrigatório ter o seu nome completo e o número da UAB, senhores. Tá bom? Se é uma sociedade, o nome da sociedade e o número da UAB. No seu cartão e na sua placa pode ter seu telefone, seu endereço, suas especialidades, as suas áreas de situação. Pode, turma? Claro que pode. Certo? Agora, o que é proibido? Conforme eu já falei. Você pode ter referência a valores? Não. Você pode ter cargo público que você já ocupou? Não. Você pode fazer referência a processo ou a cliente que você trabalhou ou trabalha? Também não, turma. Você pode pôr a sua foto? Não. A única foto que você pode pôr é o que, turma? É a foto do seu escritório, turma. Mas foto sua você não pode. Você não é modelo para ter foto. Tá bom, galera? Veja, não pode. E você pode ali na frente do seu escritório ter hoje iluminação na fachada? Pode, né, turma? Desde que essa iluminação seja discreta, moderada, né? Sóbria e para fins informativos. Veja, se você for dar uma entrevista na empresa, o que que você está proibido? Você não pode criticar outro advogado. Você não pode, turma. Você não pode, né, entrar em debate sensacionalista. Você não pode ali se insinuar insinuar isso. Caramba, desculpa, insinuar-se para as reportagens e declarações públicas. Desculpem. Você não pode, turma, divulgar a lista de cliente. Nada disso. O máximo que você pode ter lá, eu já falei, é fornecer o seu e-mail. Certo? E o que que você pode fazer lá? Fins informativos. Explicar. Não pode criticar o colega e nem se vangloriar para deixar transparecer que você é o melhor advogado do mundo. Não pode, turma. Não pode. Tá bom? Veja, veja. Agora, professor, com o novo código de ética e disciplina, eu posso colocar no meu cartão o meu site? Posso. Sem problema nenhum. Então, eu posso ter site? Pode. Lá no site, eu tenho que seguir quais regras? As mesmas. As mesmas do cartão, as mesmas da placa. Veja, veja. Então, lá no seu site, você pode colocar sua especialidade, suas áreas de atuação. Certo, turma? Mas você não pode fazer referência cliente, ex-cliente e ter foto sua. Você pode ter foto do escritório. Mas sua não. Tá bom, turma? E digo mais para os doutores, hein? E digo mais para os doutores. A única profissão que você pode colocar no cartão seu de advogado porque você não pode acumular advocacia com outra profissão na publicidade, senhores? Veja, é a de professor de direito. Isso você pode. É a única que você pode. As outras, jamais, turma. Jamais. Jamais. Tá bom, turma? Você pode mandar correspondência só para clientes, clientes, pessoas que expressamente autorizarem. Então, você quer mandar um boletim jurídico? É só para clientes, clientes e pessoas que expressamente lhe quererem. Eu não posso pedir para o meu estagiário sem autorização dos colegas de sala dele levarem um boletim que eu solto no meu escritório para atualização profissional. É só para aqueles clientes e clientes e aqueles, né, senhores, que expressamente autorizarem. Você vai mudar de endereço, você só pode comunicar cliente e ex-cliente às pessoas que autorizarem e outros advogados. Cuidado com a questão da publicidade. Tá bom, turma? Vamos lá, estamos na reta final da nossa aula. Vamos falar de honorários profissionais. Você sabe que advogado recebe honorário. Honorário que pode ser, senhores, convencional ou honorários de sucumbência. Honorário convencional é aquele que o seu cliente te paga, tá? Então vamos lá, honorário convencional, ele pode ser convencional propriamente dita ou convencional cota-líquice. Qual a diferença? Convencional propriamente dito é aquele que tem valor líquido certo, você cobra mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil. Tem valor mínimo, professor? Tem a tabela de honorários. Tem valor máximo? Não, o céu é o limite. E o próprio estatuto e o novo código te ensinam a cobrar. Eles falam que o advogado para arbitrar os honorários, ele vê a complexidade da causa, exclusiva, a sua experiência, o seu renome profissional, o tempo que vai despender para você cuidar do processo, certo? A capacidade econômica do cliente e assim por diante. Tá bom, turma? Veja, mas tem valor mínimo? Tem, tem valor mínimo. Quando o advogado é ali, né, senhores, um advogado dativo, né, quem que vai não tendo defensoria pública no lugar, quem vai pagar ali os seus honorários, né, senhores, é o Estado através da defensoria pública, né, turma? Né, honorários ali fixados pelo juiz. Agora, professor, e essa tal de advocacia pro bono, o artigo 30 do novo Código de Ética e Disciplina? Então, vamos lá, turma. Veja, na advocacia pro bono, o advogado tem que atuar da mesma forma, embora ele não receba nada para atuar. Tá, então, a advocacia pro bono é a prestação gratuita e eventual, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos ou assistidos sempre que os beneficiários não tiverem recursos para contratar advogado. Lembra que ela pode ser prestada em, ok, senhores, em favor de pessoas naturais que não tenham condição de contratar um advogado e que ela não pode ser utilizada para fins políticos ou partidários, fins eleitorais, turma, nem como forma de captar clientela. Tá bom, galera? Todo mundo entendeu? Agora, os honorários convencionais, professor, os honorários convencionais propriamente dito, você pode receber a vista? Pode. E pode parcelar? Pode. Mas aqui está aquela grande pegadinha da OAB. E se o contrato em relação à forma de pagamento for omisso? Como é que você recebe a vista ou parcelado? Parcelado. Em três vezes. Um terço na entrada, um terço até a sentença de primeiro grau e um terço no final. O contrato de honorários pode ser escrito ou pode ser verbal? Certo. Qual é a importância do contrato escrito? Primeiro, porque ele constitui título executivo. Tá bom? Ele tem preferência sobre falência, ele tem caráter alimentar. Então, ele tem preferência sobre falência, sobre outros aí, créditos de natureza civil. E o bom de você juntar o contrato de honorário no processo, quando vai sair uma guia, é que o juiz, se juntar antes da expedição da guia, antes da expedição do precatório, ele já vê qual é o valor do advogado e qual é o valor do cliente e manda-se pedir aí valores separados para você não ter problema de prestação de conta com o seu turma. Cliente. Agora, e os honorários convencionais cotalites? É aquele que o advogado cobra do êxito, cobra um percentual sobre o ganho do cliente e sobre o valor da demanda. Veja, os honorários cotalites, eles têm limite máximo? Tem. O limite máximo é o ganho do cliente, é 50%. Nos cotalites, o cliente nunca pode receber menos do que o advogado. Em outras palavras, no cotalites, o advogado nunca pode receber mais do que o seu cliente. E os honorários de sucumbência? Os honorários de sucumbência são aqueles que quem paga é a outra parte se perder e houver previsão legal. Os honorários de sucumbência como regressão do advogado, embora possa haver disposição em sentido contrário. Lembra que se há renúncia ou revogação, o advogado sempre mantém o direito de receber proporcionalmente os seus honorários tanto convencionais como sucumbenciais. E lembra que se for sucumbência mais cotalites, a somatória da sucumbência com o cotalites também não pode ultrapassar o ganho do cliente. Então lembra, cotalites, sozinho ou com sucumbência, nunca pode ultrapassar o ganho do cliente, doutores. Perfeito? Lembrem que se o nosso contrato é título executivo, você tem prazo de 5 anos para executar o seu cliente. Um prazo prescricional que conta da data do vencimento do contrato se houver, do trânsito em julgado da decisão que fixar, se for um honorário de sucumbência do trânsito em julgado ou cotalites, se for um serviço extrajudicial do término do serviço extrajudicial, da desistência ou da transação, ou da renúncia ou da revogação do mandato. Agora, se você não tem contrato inscrito e precisa de ação de arbitramento de honorários, aí, né turma, você vai ter que entrar com uma ação de arbitramento de honorários perante o seu cliente. Quem vai decidir qual é o valor é o juiz, galera. Lembre que agora o advogado pode ter o quê? Máquina de cartão. Isso está liberado, regulamentado. o advogado pode ter máquina de cartão. Não tem problema nenhum, doutores. Combinado? E aí, para a gente terminar, vamos falar agora, senhores, das questões das sanções disciplinares do advogado. Vamos falar da responsabilidade disciplinar do advogado. Primeira coisa que você tem que entender, o tribunal de ética e disciplina, ele só julga advogado é estagiário com carteira da OAB. Tá, qual é o TED competente? É o TED aonde ele pertence? Não. É o local da infração. A competência é do tribunal de ética e disciplina do local da infração. Tá bom, turma? Beleza? Agora, professor, ele foi condenado no TED, ele pode recorrer? Pode, recurso para o conselho seleccional. Professor, o conselho seleccional condenou o advogado, ele pode recorrer? Depende. Se ele for recorrer é para o conselho federal, mas para caber recurso para o conselho federal, a decisão do conselho seleccional. Primeiro lugar, não pode ser unânime ou, se for unânime, tem que contrariar o quê? Lei, código de ética e disciplina, regulamento geral ou caso análogo. O advogado, se for unânime, tem que mostrar que está tendo respeito à lei, a código de ética ou regulamento geral ou um caso análogo que teve decisão diferente. Caso contrário, julgou no conselho seleccional, cabe recurso para o conselho federal? Fora essas duas situações, não caberá. Tá, professor, mas vamos lá, quais são as sanções que o advogado pode receber perante o tribunal de ética e disciplina, perante a ordem de advogado do Brasil? Ele pode receber três tipos de sanção, censura, suspensão e exclusão. Censura, suspensão e exclusão. Vamos lá, turma, todas elas estão no artigo 34 do Estatuto da OAB, todas elas artigo 34 do Estatuto da OAB. A censura é mero apontamento no prontuário do advogado e ela não tem publicidade. Aliás, o processo disciplinar contra o advogado dentro da OAB, ele corre o quê, turma, em segredo de justiça? Tá bom? E se for advogado contra o advogado, tem sempre que marcar uma o quê? Audiência de conciliação para tentar conciliar esses advogados, é obrigatório. Tá bom, turma? Então, vamos lá, então. A censura é mero apontamento e ela é pública ou é sigilosa? Sigilosa. Mesmo depois do trânsito em julgado, somente os envolvidos vão saber que o advogado foi condenado e censurado. Quando que o advogado vai ser censurado? Artigo 34, inciso 1 a 16 e 29 do Estatuto da OAB. Professor, é um rol taxativo e exemplificativo? Exemplificativo. Portanto, não precisa decorar. O segredo é decorar as últimas duas sanções. Tá bom? Professor, deixa eu entender uma coisa. se o advogado for réu primário, tiver atenuante, a censura pode ser convertida em advertência? Pode. A censura é a única que pode ser convertida em advertência. Agora, e se o advogado tiver uma cravante? O advogado pode ser censurado e obrigado ainda a pagar uma multa? Pode, senhores. Multa no valor de 1 a 10. Ok, senhores? Anuidades. A multa de no mínimo 1 a 10 anuidades. Então, para o advogado ser censurado mais multa, ele tem que ter uma agravante, como por exemplo, uma reincidência. Tá bom, turma? Todo mundo entendeu? Agora, e a suspensão? A suspensão é quando o advogado é condenado e fica proibido de 30 dias a 1 ano a 12 meses de advogado, enquanto suspenso o advogado não pode advogar. Transitou em julgado a suspensão, doutores? Tem publicidade? Tem. Depois do transito de julgado, todo mundo vai ficar sabendo que aquele advogado tá suspenso, porque enquanto suspenso ele não pode voltar a advogado. Esse rol é exemplificativo ou taxativo? Taxativo. Quando é que a gente suspende o advogado? Artigo 34, inciso 17 a 25. Então, tem que decorar? Tem, como por exemplo, dever anuidade pra OB, como por exemplo, não prestar conta pro cliente, como por exemplo, ser considerado o que, senhores? Inepto profissional. Tá bom? Inépcia profissional. Beleza, senhores? Veja, tem que decorar esse rol? Tem. Professor, pode a suspensão ser cumulada com multa? Pode, quando o advogado tiver o que, senhores? Agravante contra ele. Multa de 1 a 10 anuidades. Mas professor, existe uma outra possibilidade de ele ser suspenso? Existe. Quando ele for reincidente específico na censura. Então, pra ser suspenso, ele também pode ser suspenso se ele for reincidente específico na censura. Mas não é ser condenado duas vezes pela censura. É ser condenado duas vezes na censura pelo mesmo inciso. Então, o cara constituiu publicidade irregular e assinou pra quem não é advogado. Ele foi censurado duas vezes, mas pode suspender? Não. Ele vai ser censurado mais multa, porque não é específico. Agora, ele assinou pro Tiago, assinou pro João, ele foi censurado duas vezes pelo mesmo motivo? Muito bem. Suspendeu. Tá bom, galera? Beleza? Professor, a suspensão pode passar doze? Pode passar doze meses? Pode passar de um ano? Pode. Nessas três situações que eu falei pra você. Se o advogado for suspenso por não prestar conta pro cliente, enquanto não prestar, ele não volta. Se o advogado for suspenso porque não tá pagando anuidade pra alguém de forma injustificada, enquanto não pagar, ele não volta. Pode passar doze meses. Tá, turma? E se o advogado for declarado inepto profissional, ele só volta depois de cumprir a suspensão e passar de novo no exame da OAB. Cuidado. Tá bom, turma? E a última pena aqui dentro da, do, do nossa querida, né, senhores? Dentro do nosso querido, né, código de ética, disciplina, estatuto da OAB, dentro, portanto, das infrações aí disciplinares praticadas pelo advogado é a exclusão. Exclusão é a vergonha máxima. É você ser expulso pelo OAB. Cuidado! Só pode excluir o advogado o conselho excepcional. O TED não pode excluir o advogado. Só pode excluir o advogado o conselho excepcional desde que haja, o quê? Dois terços dos votos dos conselheiros eleitos a favor da exclusão. Pra excluir, doutores, é óbvio que depois a exclusão vai ter publicidade. E você pode acumular a exclusão com uma multa? Negativo. É só a exclusão. Tá bom, turma? Veja, quando que o advogado pode ser excluído? Em três hipóteses. Artigo 34, incisos 26, 27 e 28 do Estatuto da OAB, primeiro, senhores, quando o advogado se inscreve mediante prova falsa. Vai ser excluído. Certo? Segundo, quando o advogado for condenado, quando ele praticar crime infamante. E terceiro, quando, né, senhores, ele perder a sua, o quê, turma? Idoneidade moral. O advogado ainda vai ser excluído, né, turma? Quando? Quando ele perder aí a sua idoneidade moral. quando ele já não tiver a idoneidade suficiente para ser o quê, galera? Advogado. Tornar-se moralmente inidoro, tá bom? Beleza? Agora, professor, o advogado excluído, ele pode voltar? Pode, mediante processo de reabilitação. Então, para ele terminar na nossa aula, o que é a reabilitação? Reabilitação é a vergonha da OP. Reabilitação é passar uma borracha no prontuário. Então, tanto a censura como a suspensão como a exclusão, o advogado pode voltar a ser primário depois que ele for o quê? Reabilitado. A reabilitação, galera, exige um ano de cumprimento da sua pena, seja censura, suspensão, exclusão, mas prova que nesse um ano a pessoa teve o quê? Bom comportamento. Tá bom? Ela tem o quê, senhores? que demonstrar que um ano já faz do cumprimento da sua pena e que ela tem bom comportamento. Reabilita, apaga a punição anterior. Lembrando ainda, né, senhores, que o advogado pode ser excluído, agora eu estou falando aqui, eu lembrei, quando ele for condenado três vezes por pena de suspensão, tá? Veja, tem que decorar tanto a exclusão como a suspensão porque são valtaxativos. Então, para ser excluído o artigo 34, incisos 26 a 28, mais condenação três vezes por pena de suspensão. E olha que interessante, aqui não precisa ser suspensão específica, pode ser por motivo de diferença. Três suspensões, tchau, exclusão. Tá bom, turma? E para a gente voltar na reabilitação, então, um ano de cumprimento da pena, mais bom comportamento, tem que só tomar cuidado com uma coisa, se o advogado foi excluído pela prática de crime, pela prática de crime, então, doutores, a reabilitação exige, primeiro lugar, o quê? a reabilitação criminal, para depois da reabilitação na OP. Então, se o advogado foi excluído pela prática de crime, para ele voltar, para ele se reabilitar primeiro, ele tem que cumprir toda a pena criminal, se reabilitar criminalmente, para depois da reabilitação criminal, pedir a sua reabilitação na OP. Galera, eu sei que foi uma pancada, foi uma hora e meia quase de aula, cuspi no matéria, certo? Eu sei que foi rápido, mas eu tenho certeza que nessa aula você pegou os pontos mais importantes aí para a sua prova, tá bom? Claro que, em uma aula dessa, a gente tenta abordar todos os temas, mas isso não tira a necessidade de você ler o nosso material, que ele sim está completíssimo, show de bola, e é isso aí que eu espero de você. Eu tenho certeza que você vai ser aprovado e que nos veremos na segunda fase, tá bom, turma? Se você quiser a segunda fase de direito penal e processo penal, vai ser um prazer, estaremos juntos, eu tenho certeza para você dar o passo final para a sua aprovação, continue estudando, fica com Deus, lembra, só não passa aquele que desiste, me despeço de vocês, bons estudos, qualquer dúvida você sabe, contato arroba professor tiago perez ponto com do BR, vai ser um prazer sanar qualquer dúvida aí de vossas excelências, continue estudando, nos vemos se Deus quiser agora, somente na segunda fase, tchau!